Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos resolver um exercício sobre o centro instantâneo de rotação em cinemática do corpo rígido. Dois braços AB e BD, cada um com 0,762 metros de comprimento, estão ligados a três cursores. O ângulo beta vale 70 graus e a velocidade de ar é 2,3 metros por segundo para a direita. Para a configuração indicada no desenho, determinar o valor do ângulo gama, a velocidade do cursor D e a velocidade do ponto B. Vamos começar aqui indicando a velocidade do ponto A, que está apontando para a direita, 2,3 metros por segundo. Se nós temos essa velocidade desse cursor apontando para a direita, esse cursor B vai ter a velocidade apontando para cima. Então, aqui nós temos o nosso VB e automaticamente ele vai puxar esse cursor D, porque ele só pode se deslocar ao longo desse trilho. Então, aqui nós temos a velocidade do cursor D. Com isso, nós podemos fazer o quê? Nós podemos aqui, primeiro, para calcular esse ângulo gama, nós temos o valor de beta que vale 70 graus. Nós vamos resolver esse triângulo. Então, esse triângulo vai ser o comprimento da barra de 0,762. Nós temos o valor de gama, que é 70 graus. Aqui é a hipotenusa de 0,762, formando esse ângulo reto aqui. Aqui nós vamos determinar essa distância e nós vamos determinar a distância em relação ao ponto A. Então, aqui nós temos, para essa distância, que nós vamos chamar aqui de y1 e aqui nós vamos chamar de x1, nós vamos ter seno do ângulo de 70 graus, vai ser igual a cateto oposto, que no caso é o x1, dividido pela hipotenusa, que é 0,762. Daqui a gente já vai tirar o valor de x1, que vale 0,5897. Depois, nós podemos determinar o valor de y1. Então, para determinar o valor de y1, ele é um cateto adjacente. Então, o cosseno de 70 graus vai ser o y1 dividido por 0,762. Isso aí vai resultar no y1 igual a 0,4826 metros. Então, nós já temos essa primeira distância, que seria a distância desse ponto até o ponto A, que é y1. E nós temos essa distância, que seria o valor de x1. Então, aqui nós temos o x1, que é 0,5897. E essa daqui vai ser de 0,4826. Se aqui eu tenho 0,4826, eu consigo determinar essa outra distância. Por quê? Nós temos aqui 0,762. Então, essa outra distância vai ser 0,762, subtraindo 0,4826, que vai dar 0,2794. E aí nós temos um outro triângulo, para poder encontrar o ângulo γ, que é o que pede aí no enunciado. Então, aqui é 0,2794. Essa distância aqui de baixo é o que a gente precisa determinar. Vou chamar isso aqui de x2. Então, x2 é cateto oposto. E nós temos aqui o comprimento da barra, que é de 0,762. Todas elas têm o mesmo comprimento. Posso utilizar direto aqui por Pitágoras, né? Para poder encontrar o valor de x2. Então, x2 vai ser a raiz quadrada da hipotenusa, que é 0,762 ao quadrado, menos 0,2794 ao quadrado. Isso aí resulta em um x2 igual a 0,7089 metros. Para encontrar o ângulo γ, aqui eu tenho o cateto adjacente, tenho a hipotenusa, posso trabalhar com o cosseno. O cosseno de γ vai ser 0,2794, dividido pela hipotenusa, que é 0,762. Então, o ângulo γ vai ser um ângulo de 68,49 graus, que é a resposta já para o item A. Agora nós vamos calcular as outras velocidades. Começando por aqui. Eu tenho um vetor VA, eu preciso encontrar o centro instantâneo de rotação dessa barra. Então, para encontrar esse centro instantâneo de rotação, esse CIR, nós vamos fazer o quê? Estou traçando aqui, ó, uma perpendicular ao vetor VA e estou traçando uma perpendicular ao vetor VB. Então, toda vez que eu quiser encontrar o centro instantâneo de rotação, eu preciso trabalhar com as perpendiculares passando pelos vetores de velocidade. E aqui nós temos a posição dele, que seria o CIR, o primeiro CIR aí, da barra AB. Com esse CIR da barra AB, nós já temos essa distância. Então, nós podemos escrever o quê? Nós podemos escrever que VA vai ser igual a o ômega AB vezes a distância entre o CIR e o ponto A. Então, vou colocar aqui o A CIR AB. Então, o VA vale 2.3. Esse ômega AB é o que nós vamos determinar. A distância ali é de 0,4826. É esse cateto aqui. Isso aí vai resultar no ômega AB de 4,7659 radianos por segundo. Então, tudo isso equivale em relação à barra AB. Ainda com relação à barra AB, nós temos que calcular a velocidade VB. E nós já temos esse centro instantâneo de rotação AB. Então, o VB, ele vai ser o quê? Ele vai ser um ômega AB, que nós acabamos de calcular, vezes a distância do ponto B até o CIR da barra AB. Aqui nós vamos ficar com VB igual ao ômega AB, que nós acabamos de calcular, 4,7659. A distância de B até o CIR AB é de 0,5897. Então, com isso, nós já vamos encontrar o valor da velocidade VB utilizando o centro instantâneo de rotação, que vai dar 2,81 metros por segundo. Espero que quem chegou até aqui gostou, deixe o like no vídeo e não esquece de fazer a inscrição no canal. Então, tudo isso que nós fizemos aqui foi em relação à barra AB. Agora, nós vamos usar o mesmo procedimento para a barra BD. Só que na barra BD, o centro instantâneo de rotação não é o mesmo. Por que não é o mesmo? Se nós traçarmos aqui, um vetor perpendicular à velocidade VD, e nós já temos aqui um vetor, ou melhor, uma linha que é perpendicular ao vetor VB, nós vamos encontrar o CIR da outra barra nesse ponto. Então, aqui eu vou marcar, que seria o CIR da barra BD. Então, com esse centro instantâneo de rotação da barra BD, a gente vai escrever o quê? A gente vai escrever VB vai ser igual a 1 ômega BD vezes a distância de B até o novo CIR, o CIR da barra BD. Nós temos o VB aqui, que é de 2.81. O ômega é o que nós vamos descobrir agora. E essa distância de B até o CIR BD é exatamente essa distância aqui, que seria o X2. X2 é 0,7089. Com isso, nós tiramos o valor de ômega BD, que vai ser igual a 2.81 dividido por 0,7089, que vai dar uma velocidade angular de 3.9645 radianos por segundo. Com o mesmo centro instantâneo de rotação, nós conseguimos calcular a velocidade do ponto D, utilizando a mesma velocidade angular. Então, VD vai ser igual ao ômega BD vezes o D até o CIR da barra BD. Então, esse valor de VD vai ser igual a 3.9645 vezes a distância de D até CIR BD, que seria 0,2794. E aí nós vamos chegar no resultado de VD igual a 1,1077 metros por segundo. Então, aqui está resolvido o exercício, utilizando o centro instantâneo de rotação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de fazer a inscrição no canal e até o próximo vídeo.